Bem-vindo, touro! Obrigado por ouvir sua leitura de 10 de abril de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se no canal, para não perder nada! Uma limpeza de mídia social pode fazer bem a você hoje, querido touro, já que a lua de Sagitário se alinha com o asteroide curador Kiron. Esse clima cósmico pedirá que você se interiorize, optando por se compreender em um nível mais profundo, enquanto nutre laços íntimos e significativos com o mundo real alcance seu otimismo e senso de identidade quando o Sol e Júpiter se tornarem ativos esta noite, ajudando você a fechar ciclos de padrões de pensamento negativos que podem ter manchado seu humor recentemente. Uma energia sensual e pensativa irá cercá-la nas próximas semanas, quando Vênus fizer sua estreia em Gêmeos mais tarde esta noite. Você está se sentindo muito mais franco hoje do que normalmente. Você tem se comportado com tato há algum tempo e hoje isso pode parecer um tanto sufocante. É provável que você deixe escapar a verdade intragável hoje e isso não cairá muito bem com todos. É melhor planejar alguma atividade solitária porque hoje é improvável que você modifique seu comportamento para se adequar aos outros. Trate as pessoas com cautela hoje, Touro, porque parece que alguém em sua órbita pode entrar em combustão quando você menos espera, então, novamente, eles podem acabar sendo as na manga que você nunca soube que precisava, então tudo é possível. A lua intuitiva está se movendo por Sagitário e sua oitava casa de parcerias e contratos legais, então você está tentando obter uma configuração uniforme do terreno. Infelizmente, será praticamente impossível obter clareza quando a lua formar uma oposição tensa ao rebelde Urano, atualmente estacionado em sua primeira casa de auto-expressão. Relacionamentos, sejam eles profissionais ou não, podem passar por todos os tipos de altos e baixos agora, então vá com cuidado, porque a última coisa que você quer fazer é deixar alguém te irritar e fazer você perder a paciência no pior momento possível. Você pode manter uma tampa sobre ele. Como a lua se choca com Urano precipitado em seu signo nesta segunda-feira, as pessoas podem chocá-lo com suas exigências irracionais. Embora possa ser tentador entrar no modo de indignação justa e dar a esses tipos malcriados um gostinho de seu próprio remédio, sua resposta é mais importante do que nunca. Seja o adulto nessa situação, mesmo diante da audácia. Com um pouco de diplomacia, você pode dissipar atenção e negociar uma contra-oferta que beneficie todos os envolvidos. Sua vida interior está em foco hoje, querido touro, e você está bem posicionado para observação, pesquisa, investigação e estratégia. Pode haver uma nova visão sobre um problema anteriormente confuso, e é um alívio. Júpiter está passando suas últimas 5 semanas em seu setor de privacidade antes de entrar em seu signo e trazer suas bênçãos de confiança e otimismo para sua personalidade. Aproveite esta última etapa de seu trânsito para entrar em contato melhor com o que você realmente deseja. Vênus está prestes a entrar no seu setor de recursos e, hoje e amanhã, seus trânsitos são poderosos para seus assuntos práticos, principalmente para comprar itens para negócios ou traçar planos para melhorar seu trabalho. Pode haver feedback positivo para o seu trabalho ou talentos. Você está tomando decisões financeiras e de relacionamento mais fortes. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Você consegue, touro! Pode haver alguma intensidade sobre seus assuntos financeiros e complicações quando a Lua em Sagitário faz um trígono com Quirão em Ares. Sentimentos de frustração, raiva e aborrecimento certamente surgirão se você se sentir fora de controle com o que está acontecendo. Em vez de deixar esses sentimentos transbordarem, você pode mudar de assunto para pensar em como pode lidar com essa situação. Como a Lua também fará um trígono com o Sol exaltado em Ares e Júpiter em Ares, você pode canalizar uma abordagem mais positiva, porém assertiva, para lidar com sua situação. Hoje é sobre aprender a se aceitar e isso inclui quaisquer falhas e fraquezas percebidas que você possa ter, touro. Problemas financeiros podem ter sido uma preocupação, mas agora é a hora de começar a pensar em uma nova perspectiva que pode mudar tudo para você. Este é um ano transformador e revelador para você e parte dessa transformação é aprender com os erros do passado. Como eles te tornaram mais forte? Eles o tornaram mais sábio de alguma forma. Olhe para o quadro geral por trás dos detalhes hoje e você pode se surpreender com o que vem à tona, touro. Números da sorte. Seus números da nossa sorte para 10 de abril são 47, 6, 10, 3, 25, 7. Amor diário. Hoje e amanhã podem lhe trazer arrepios, touro. No entanto, pode ser uma vibração escaldante sexy ou estalo do chicote devido à tensão. Isso ocorre porque nossa doce Deus e seu governante planetário, Vênus, está se aproximando de um vínculo conhecido como o trígono com a potência Plutão. Isso garante que todos sentirão tudo ou nada em relação aos assuntos do coração. Se você está se sentindo estimulado e animado, faça o possível para ancorar essa energia e, em vez disso, concentre-se em se divertir, relaxar ou massagear. Seja solteiro ou apegado, desista de se relacionar com alguém que é irresistível. Eles podem deixar você lamentando a sua paixão mais tarde. É fácil para você se relacionar com os outros. Você é hábil em suas habilidades diplomáticas que são um pilar necessário em qualquer relacionamento saudável. A Lua está em Sagitário e na sua 8ª casa. É importante que você saiba como se comprometer em suas parcerias românticas, pois muitas vezes os relacionamentos fracassam porque um lado não está disposto a ouvir o outro ou acomodar as necessidades do outro. Por outro lado, pode ser o caso oposto para você, onde você dá muito ao outro e se negligência no processo. Este seria um ótimo momento para você praticar encontrar o equilíbrio entre essas duas formas de ser. A reciprocidade é algo crucial para garantir que você tenha em seus relacionamentos. No trabalho. Seus esforços serão generosamente recompensados se você tentar trabalhar ao máximo de sua capacidade. Portanto, concentre-se em seu trabalho e responsabilidade. Qualquer descuido de sua parte pode representar uma pesada responsabilidade. No entanto, o dia promete regar você com ganhos monetários. Seus investimentos anteriores parecem lhe dar ricas recompensas. Traga sua atenção para suas parcerias de negócios. Qual é a natureza de seus relacionamentos com aqueles com quem você trabalha? Hoje a lua está em Sagitário e na sua oitava casa. Você pode se dar ao luxo de se comprometer mais em suas interações com os outros. Um ingrediente necessário para alcançar o que você deseja em sua carreira é trabalhar ao lado de outras pessoas. E você não pode fazer isso acontecer se quiser que tudo saia do seu jeito. Além disso, talvez seja o contrário para você. Você tende a se comprometer demais, dando a outra pessoa precedência sobre si mesmo. Encontre o equilíbrio entre essas características essenciais. Saúde. A natureza está lhe dando a chance de fazer uma mudança em sua área de saúde. Você começou recentemente com dietas e exercícios, mas tudo aos poucos. Hoje é dia de levá-la ao patamar de consistência e regularidade. E é assim que você pode obter os resultados que deseja. Peça aos amigos para aparecerem e motivá-lo enquanto você se exercita. A lua em Sagitário pode trazer medos e inseguranças profundamente arraigados para você, Touro. Para cuidar de sua saúde mental e física, tente incorporar práticas espirituais como meditação e yoga em sua rotina. Você também pode trabalhar com cristais como quartzo rosa ou ametista para ajudar a aliviar qualquer ansiedade ou estresse. Alimentos como sopas ensopados quentes também podem ajudar a acalmar sua alma e proporcionar conforto durante esse período. Família e amigos. O dia está perfeito para o romance e você pode planejar surpreender seu parceiro com algum gesto íntimo ou extravagante. Você também provavelmente receberá uma feliz surpresa de seu parceiro. Certifique-se de agendar algum tempo sozinho para aproveitar ao máximo esse cenário planetário. Se você está pensando em começar uma família, então este é o momento perfeito para isso. Touro. As coisas podem ir de 0 a 60 com alguém especial hoje, Touro, portanto, esteja ciente de que pelo menos um relacionamento em sua vida pode sofrer uma grande mudança no momento. A lua está se movendo através do amoroso Sagitário e sua oitava casa de parcerias românticas e casamento, e enquanto ela está aqui, ela vai estender a mão pelo céu para formar uma posição tensa com o planeta da surpresa, Urano, atualmente estacionado em seu signo. Sob esse tipo de influência, não há como saber o que acontecerá em seu caminho, esse é o objetivo de ser o planeta da surpresa, afinal, mas esse alinhamento não é negativo por natureza, então não há razão para esperar que você o faça. Não aproveite qualquer oportunidade que apareça para você na forma de, bem, teremos que esperar para ver. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, no Zodiac Attraction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia.